A promoção IPTU premiado no município de Rolim de Moura foi um grande sucesso. Já sorteou um televisor e uma motocicleta. E para os contribuídos que estiverem em dia neste sábado, dia 30, será sorteado esse carro zero quilômetro. Então corra e veja no setor de arrecadação se a sua dívida está em dias com a Prefeitura. Esse programa IPTU premiado, ele é um incentivo do Profas, que é promovido pelo Tribunal de Contas, juntamente com a Secretaria de Estado de Finanças, para incentivar os municípios a melhorarem suas arrecadações próprias. Então a gente atendendo esse incentivo, essa ideia de fomentar nossos tributos próprios, nós implantamos e demos início e executamos esse programa do IPTU premiado. Nós tínhamos três prêmios de outras campanhas de outros anos, que eram um televisor, uma moto, que já foram sorteados, já tiveram seus contribuintes contemplados. E agora no dia 30, neste sábado, nós teremos o sorteio do carro zero quilômetro. E o contribuinte sorteado, se estiver apto, ou seja, se estiver tudo em dias dentro da administração, poderá ser o ganhador e levar esse carro para casa. Lembrando que não adianta o contribuinte esperar ser sorteado para poder vir aqui e realizar pagamento, acertar alguma pendência que ainda tem com a administração. O contribuinte, no dia do sorteio, que é dia 30, existe uma legislação que regulamenta esse sorteio e essa legislação tem que ser cumprida. Então existe uma comissão preparada que vai analisar esse cadastro e se tiver alguma pendência financeira, o contribuinte sorteado não vai levar esse veículo para casa. A gente vai fazer um novo sorteio até que a gente encontre um contribuinte em dias com a administração.